Nos seis meses de verão amazônico, a estrada é trafegável, mas oferece perigos para quem se aventura no meio da poeira, dos buracos e das pontes de madeira. No inverno, muitos trechos ficam intrafegáveis. Uma viagem de ônibus que no verão demora um dia, pode levar uma semana. Os atoleiros quilométricos impedem o trânsito de pessoas e o transporte de produtos, encarecendo o frete e o custo de vida na região. Eu acredito que vai chegar um momento que o governo vai entender que aqui tem seres humanos e que a nossa categoria transporta vidas. Ontem teve dois acidentes na rodovia, duas caminhonetes capotaram. Graças a Deus só foi danos materiais. Mas só que vai chegar um momento que vai ter que ser vista a região da Transamazônica como parte do Brasil. Deixa eu dar uma aceleradinha. Até os veículos apropriados para a Estrada de Lama têm dificuldade de trafegabilidade na rodovia transamazônica. Uma viagem que deveria ser tranquila ou até de negócios vira um verdadeiro desafio. Apesar de inúmeras promessas de asfaltamento não cumpridas anteriormente, a expectativa na região é grande para que a obra finalmente saia do papel. A avaliação era de que a construção da hidrelétrica de Belo Monte iria acelerar a pavimentação da BR-230 pela necessidade de transporte de insumos para o empreendimento. Mas esse sonho foi por água abaixo. O DENIT que não olha para a nossa região, muitas pontes, muitos acidentes em ponte, a gente vê muito acidente em ponte e nas estradas lisas também. E a gente fica só olhando, a gente pode ajudar muito, porque tem que olhar mais os governantes. No verão a gente dá até previsão, mas no inverno é sem previsão. O passageiro também sofre. Isso, muito. Ele reclama um pouco, mas o povo aqui entende. Esses vídeos feitos por motoristas e passageiros nos últimos dias na rodovia transamazônica mostram as dificuldades diárias enfrentadas na estrada. Atoleiros, deslizamentos, acidentes e prejuízos causados pela péssima condição da rodovia. Nesta semana, o motorista desde micro-ônibus acabou escorregando para fora da pista e atolou. Ele teve que ser puxado por outro ônibus para seguir viagem. E por um longo percurso, teve que ser levado assim, atrelado ao outro. Situação rotineira na rodovia para motoristas e passageiros. Seu Luiz saiu de Altamira com destino a Rurópolis, uma viagem de 338 quilômetros de chão. E ficou cinco dias na estrada. O tempo deveria ser de apenas oito horas. Só tem hora para sair, não sabe que hora vai chegar lá. É, com certeza. Lá do 90 para lá só é lama mesmo, do 90. Eu sei de tudo, morei no 120, aí fiquei tudo de boa aí. Você está acostumado com a estrada ruim? Estou acostumado. Há muito tempo, há 35 anos que eu moro aqui. Já porrei o ônibus, já dentro da lama, os sapatos botaram até fora. É difícil, né? É difícil. Mas tem que viajar. Tem que viajar, né? Ninguém pode ficar parado. Há sete anos, transportando passageiros na BR-230, seu Antônio acumula histórias, não muito boas em relação ao trabalho dele. E a lama sempre é a protagonista. De dormir na estrada por conta de veículo atravessado, a gente mesmo não poder atravessar um determinado atoleiro, e isso nos causa um grande transtorno. Nesses sete anos, a gente tem passado muitos e muitos problemas.